Olá pessoal, eu sou Claudio Mendes. Hoje nós vamos falar sobre a Fiat Strada Headwork Cabine Dupla 3 Portas 2018. A pedido de Júnior Dutra, por dentro e por fora carros é o meu canal no YouTube. Tem como objetivo principal mostrar os veículos por dentro e por fora com o máximo de detalhe possível. Inscreva-se em meu canal. Vá nessa parte onde está escrito inscreva-se, clique e inscreva-se em meu canal para a gente estar falando sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade. A Fiat Strada Headwork Cabine Dupla 3 Portas 2018 pode ser comprado nas cores preto vulcano, branco banchiza, vermelho alpne ou prata da Bari. Em relação ao motor, a estrada cabine dupla 3 Portas chega ao motor 1.4 com 85 cavalos de potência com gasolina e 88 com etanol. Tem 12,4 kg força match torque com gasolina e 12,5 com etanol a 3.500 RPM. Em relação ao consumo, esse motor 1.4 faz 7 km por litro na cidade e 7,6 em rodovias com etanol. Enquanto que com gasolina é 10,3 km na cidade e 10,9 em rodovias. Acelera de 0 a 100 em 12,4 segundos. Tem uma velocidade máxima de 173 km por hora. Em relação às medidas são comprimento 4,43 m. Entre-eixo 2,71 m. Altura 1,58 m. Largura 1,66 m. Tem um tanque de combustível para 58 litros. Uma caçamba de 680 litros. Tem uma capacidade de carga de 650 kg. Vem com freio a disco ventilado na dianteira e tambor na traseira. Os principais itens de série da estrada Headwalker Cabine Dupla são alça de segurança lado passageiro, alerta de limite de velocidade e manutenção programada, apoio de pé para o motorista, apoio de cabeça dianteiro com regulagem de altura, ar-condicionado, banco do motorista com regulagem de altura, banco com assento anti-submarine, barra de proteção do ouvido traseiro, barra longe dos nais no teto, bolsa, porta-objetos nas portas, backlight, capu retrátil com dobradiça de segurança, chave desmodrâmica, sítio de segurança dianteiro retrátil de 3 pontos com regulagem de altura, comando da luz interna na porta, computador de bordo, console central com porta-objetos e porta-copos, contagírios, direção hidráulica, controle eletrônico de aceleração, Fiat Code segunda geração, gancho para amarração de carga na caçamba, grade protetora de vidro traseiro e porta-escadas, odômetro digital, airbags duplo, freios ABS com EBD, iluminação de caçamba, indicador digital de nível de combustível, indicador gradual de temperatura da água, limpador e lavador do para-brisa com interminência, luz de leitura, moldura na caixa de rodas, My Car Fiat para-choque traseiro com estribo antiderrapante, porta-escadas, protetor de caçamba, protetor de cárter, retrovisores externos com comando interno mecânico na cor preta, rodas em aço de 14 polegadas, suspensão elevada, suspensão traseira com eixo ômega e mola parabólicas longe dos nais, tampa da caçamba removível e com chave, tomada 12V, válvula antifluxo de combustível, vidros climatizados verdes, volante com regulagem de altura, apoio de cabeça traseiro, dois rebaixados e com regulagem de altura, bolsa, porta-objetos e porta-copos na lateral traseira, e cinto de segurança laterais traseiros retrátil de 3 pontos. Em relação ao preço, a estrada Headwork Cabine Duplas Três Portas 2018 sai a partir de R$ 66.701,00. Pode ser acrescentado 5 kits. Preposição para rádio R$ 198,00. Kit elétrico R$ 1.300,00. Kit conveniência full R$ 2.643,00. Kit áudio R$ 411,00. Kit Player Surrey Plus R$ 624,00. Então é isso aí pessoal, eu quero ouvir a sua opinião a respeito da Fiat Strada Cabine Duplas versão Headwork 2018. A sua opinião é muito importante para o nosso canal. Escreve embaixo nos comentários o que você acha dessa estrada. Eu quero agradecer ao Junior Dutra por ter contribuído para a realização desse vídeo. Obrigadão. Eu vou deixar aqui mais 4 vídeos no meu canal para vocês darem uma olhada, tá? É só clicar no vídeo e assistir. Se você gostou desse vídeo, dá uma compartilhada. Inscreva-se em meu canal. Dá uma curtida aí no YouTube, ok? A gente vai estar falando sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade. Obrigadão. E aí E aí E aí